Vamos brincar, tirar o pé do chão! Vamos brincar, tirar o pé do chão! Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto, é pique, pique alto Se tocar o pé no chão, cuidado É pique, pique alto, é pique alto Você tem que escolher um lugar Bem longe e no alto pra ninguém te pegar Depois de um tempo tem que trocar Correr pra outro canto tem que se ligar Se for vier, vou te pegar Corre, corre, muda de lugar Tem que fugir, tem que pegar, vamos brincar Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto, é pique, pique alto Se tocar o pé no chão, cuidado É pique, pique alto, é pique alto Não pode muito tempo esperar Não! Se fugir correndo, consegue escapar Você tem que sair do lugar Sai! Se não o pegador é quem vai ganhar Se vou guiar, vou te pegar Corre, corre, muda de lugar Tem que fugir, tem que pegar, vamos brincar Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto, é pique, pique alto Se tocar o pé no chão, cuidado É pique, pique alto, é pique alto Já começou a nossa brincadeira É pique, pique alto, é pique, pique alto Se tocar o pé no chão, cuidado É pique, pique alto, é pique alto É pique, pique alto, é pique alto Pique, pique alto, é pique alto Corre mais, vem pegar Bola no chão, tem que agarrar Bola no ar, tem que alcançar É divertido ser bobinho Será que você vai ganhar Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, ô, joga Bob, bob, bob Bobinho Bob, bob, bob Pega essa bola Vem parar, sem cansar O bobinho tá esperto, olha lá Bola vai, bola vem Bobinho Vem pra cá, vem brincar Ninguém pode ficar quieto no lugar Corre mais, vem pegar Bobinho Bola no chão, tem que agarrar Bola no ar, tem que alcançar É divertido ser bobinho Será que você vai ganhar Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, um, pega essa bola Vai bobinho, ô, joga Bobinho Pega essa bola Bobinho Ô, joga Bambu, bambolê Vamos brincar de bambu, 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 bambolê Bambu, 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 bambolê Vamos brincar de bambu, 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 bambolê Bambu, bambu, bambolê Se a gente rebolar, roda o bambolê Roda o bambolê, roda o bambolê Rebola, bola, bola, não pode parar O bambolê só roda com quem rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Tem que rebolar, rebolar, rebolar Tem que rebolar, rebolar Pro bambolê rodar Agora escolha o braço pra bambolê Pra bambolêar, pra bambolêar O braço vai girando, não pode parar O bambolê só roda se você girar Tem que girar, girar, girar Tem que girar, girar, girar Tem que girar, girar Pro bambolê rodar Agora no pezinho ele vai balançar Vai balançar, vai balançar Se a gente entrar na dança ele vai rodar O bambolê só roda se você dançar Tem que dançar, dançar, dançar Tem que dançar, dançar, dançar Pro bambolê rodar Rebola, bola, você diz que tá na bola Quero ver que mais rebola pra brincar de bambolê Rebola, bola, você diz que tá na bola Quero ver que mais rebola pra brincar de bambolê Tem que rebolar, tem que girar Tem que girar, tem que dançar Pra rodar o bambolê Bambolê aí Quando a gente gosta de alguém E tem um amigo que a gente quer bem Sempre é bom abraçar Sempre é bom dividir e brincar Quando a gente quer agradecer Ou se desculpar por algo errado que fez Sempre é bom falar As palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, 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 minhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavras, nunca esqueça Fala, minhas mágicas Quando a gente pede pra alguém Algo emprestado que a gente não tem Sempre é bom falar As palavras mágicas As palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, 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 minhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavras, minhas mágicas Por favor escute então a minha mensagem pro seu coração Com licença eu quero dizer, obrigada por tudo, eu amo você Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Essa é a tabuada do nove, do nove Essa é a tabuada do nove, do nove Tem um segredo, vou contar só pra você A tabuada do nove é muito fácil de aprender Você tem que escrever de zero a nove pra baixo Tem que escrever de zero a nove pra cima Essa é a tabuada do nove, do nove Essa é a tabuada do nove, do nove Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis Subiu! Sete, oito, nove Olha o resultado que aparece no papel Do nove, do nove Essa é a tabuada do nove Essa é a tabuada do nove Essa é a tabuada do nove, do nove Essa é a tabuada do nove, do nove Do nove, do nove Do nove, do nove Quanta! Quanta! Psss! Ei! Acorda! Psssh! O que é a taxa? Quantos anos? Doce? Meu Deus! Renata. Quantos anos? 9. Vai mentir pra lá? Não. 9 anos, ó. Professora, 9 anos está em manhã, hein? Oxi. Diga essa ideia. Oi? É sério. É enorme, menina. Eu tô aqui aos 9 anos, era... Deixa eu ver. Do tamanho desse menino aqui, ó. Eu só minha cabeça em bucho. Com quem não me... E o seu nome? Isabelle. Isabelle. Quantos anos? 7. Tem o meu nome? Minha. Hein? Minha. Oi? Minha. Quais anos tu tem, Ninho? 11. São 11. Tem o nome? Lucas. Quantos anos? 11. E o teu? Quantos anos? 9. Pronto. Mais pra lá um pouquinho. Fica aí, baixadinha, meu amor. Vamos ficar aqui com o pessoal lá pra ver, tá certo? Seguinte, a brincadeira vai ser o quê? Tem o quê? Tá certo? Preste atenção. A brincadeira vai ser o quê? Por exemplo, eu digo assim. O que é o quê que tem no circo? Palhaço. O que mais? Não pode ter mais não. O animal não pode ter mais não. O circo. Tem o quê? Malaborista. Tem o quê mais? Equilibrista. Tem o quê mais? Tem o quê? Tem o quê mais? Que mal93你好 para ser que irmã. Trips. E pudesse DDT. Rúmbero para ser que pobre. Malไ o quê? Ó, aquele rúmbero. É cada marca de tubí da minha assiste. O que o coleguinha falou, não pode repetir e não pode demorar. Se repetir o que o coleguinha falou ou demorar, sai da brincadeira, tá bom? Entenderam? Vamos lá. Primeiro assunto da noite de hoje. Vamos começar por aqui. Responde por vez, tá certo? O que é que tem na cozinha da mamãe, na cozinha da sua casa? Tem o que? Panela. Panela. Vai. Entenderam a cozinha. Molhar. Fogão. Fogão. Bujão. Bujão. Fitejane. Geladeira. Beleza. Entenderam a cozinha. Vai. Basta. Basta. Panela. Saiu. Tesourinha perguntou, você não acertou. Peguei o mosaico e sentadinho, mas se não vai. Vamos no assunto. Próximo assunto. O que é o que? Começando pelo avinete. O que tem no carro? No carro. No carro do papai, no carro do tio. Cozinha. Cozinha. Valente. Banco. Banco. Cozinha. Piquei. Tesourinha perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho. famosa. Zinho! Vamos mudar o assunto. O que é o que é. O que tem na sala de visita? Na sala da sua casa? Sofá. 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 O que tem na sala? O que é o que é que tem na escola? Livro, caderno, mesa, vai! Tem que usar o intestino, quadro, lápis, caderno, caderno! Oh meu amor, que valor! Não te falei não viu? Você tá lá, você tá ali, vem pra cá! Último assunto, você vai ganhar? Sim! Você vai ganhar? Sim! Vamo lá! O que é o que é que tem no banheiro? É isso? 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 Tchau, tchau.